Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Da sua perspectiva de colo, proctologista, qual que é a importância do exercício físico? Porque se eu trago um psicólogo aqui, um psiquiatra, ele vai falar de uma forma. Eu queria saber da sua perspectiva, o que você acha? Na verdade assim, o exercício físico ele é importante, tanto no ajuste metabólico, em como a sua tireoide funciona, em como as suas enzimas funcionam, na sua musculatura, na sua disposição, na sua movimentação. Isso tá muito atrelado à sua alimentação, porque tudo que vem... Então quando você começa a fazer um esporte, você já não consegue comer do jeito que você comia. Pois é, por que será? Você tende a melhorar, pra você melhorar o desempenho. Então assim, você vê muita gente que, sei lá, fuma, aí o cara começa a correr. Aí o cara para de fumar, porque ele fala, meu, isso aqui tá limitando eu começar, né? Então você começa a mudar um estilo de vida. E quantas pessoas você ouve que falam assim, nossa, e depois que eu comecei a ter uma funcionalidade, ah, parei de fumar, parei de beber. Isso aconteceu comigo, eu quando, ano passado, quando eu comecei a fazer luta, jiu-jitsu, eu fumava tabaco, porque eu gostava, eu gosto do gosto. Sim, sim. E comecei a perceber que aquilo tava, nossa, me atrasando muito. E foi fácil parar. Exato, é muito mais fácil do que você parar. Do nada. Do nada. Ou você parar convivendo e tendo os mesmos hábitos com aquelas pessoas. Então você sempre sai com aquelas pessoas que, sei lá, estão no bar, no happy hour, com um copo de cerveja fumando. Aham. Não tem como você parar. Então ou você muda de tribo, né, ou você arranja uma motivação. E em termos intestinais, todo esse arcabouço de microbiota e de bactérias e de corpo e de saúde mental, quando você tá melhor mentalmente e fisicamente, você, e aí eu brinco, né, quem nunca correu e começou a soltar pum no meio do caminho, né? Aham. Porque essa movimentação, essa pressão negativa, né, então na hora que você respira, você puxa, porque não tem ar dentro da barriga, só dentro do colo, né? Então na hora que você puxa o ar e respira, o seu intestino movimenta. Então, por isso que muita gente tem vontade de ir no banheiro na hora que tá fazendo atividade física. Então tudo é linkado. Lógico que você consegue ter uma saúde intestinal fazendo menos atividade física. Mas quando você pensa nos benefícios metabólicos gerais, atividade física também entra. Do mesmo jeito que meditação, psicoterapia ou qualquer coisa que baixe a voltagem. Você não precisa ficar meditando, mas você precisa ter algo que você consiga livrar a sua mente, assim, sabe? Ou fazer uma coisa que você gosta muito. Por que será que isso é tão importante pra gente como ser humano? Porque eu vejo muito médico falando disso e eu percebo quando eu aplico também, eu percebo pessoas próximas de mim quando aplicam, de fazer exercício, meditar, fazer coisa que a gente gosta e que isso, tipo assim, tira você da depressão, tira você de uma rotina zoada. Meio que equilibra os seus neurotransmissores, né? Como assim? Então assim, você tem, na hora que você, por exemplo, você tá num nível de estresse muito alto. Tá. Você tá lá com o seu eixo, que a gente chama de hipotálamo, hipófise e adrenal. Então cortisol, adrenalina, por isso que você fica pilhado, louco. Vai ler uma caixa de e-mail e tentar dormir depois. Cheio de problema. Não consegue, você tá adrenérgico. Quando você faz uma meditação ou quando você faz atividade física, você consegue modular isso. Então você consegue baixar esse tom. Então fica, né, ouvindo uma música que você gosta lá. Por mais estressado que você esteja, aquela voltagem baixa. E a escola das crianças, dos meus filhos, eles são muito... Eles olham o ser humano como um todo, né? E aí eu brinco que eu mudo de casa, mas é sempre em torno da escola. Porque eu sou apaixonada pela escola deles. Que legal. E eles têm, agora desde os 3, 4 anos, pititicos, eles aprendem as técnicas de meditação e mindfulness e tudo isso. Na escola? Na escola. Que demais isso. Muito demais. Eles vão crescer sendo pessoas fodas. Exato. A pequena chega e fala assim, mamãe, tem proteína no meu prato? Ah, mamãe, 3 anos. Ah, e o frango tem proteína. Caraca, a escola é essa? É muito doido. É, é muita. Mas assim, tem várias escolas que agora já estão vendo. E como é integral, eles conseguem fazer isso, né? Então... Nossa, que demais isso. Às vezes meu filho tá assim, ó... Ele é uma criança que... Quando ele tá com sono, ele fica super agitado. Então ele não consegue baixar e falar assim, não, eu preciso deitar e dormir. Não, aí ele corre. Ele tem uma... Acho que eu brinco que o subconsciente dele tem uma impressão de que se ele dormir, ele vai perder tempo de vida. Então ele precisa ficar ativo. Então às vezes eu falo assim, Arthurzinho, ó... Baixa, que tá passando do ponto, você está cansado. Aí ele pega e faz assim, ó... Ele tem que ir passando a mão no dedinho pra respirar. Aí é muito doido. A hora que acaba, ele fala assim, ó... Nossa, eu tô muito mais calma. Ele até abaixa o tom de voz. Lógico que daqui cinco minutos, criança, já tá tudo igual. Mas ele consegue baixar. É muito legal, é muito legal. Eles trouxeram... Cara, que demais isso. Eles trouxeram da escola esses dias uma garrafinha de água. E aí colocaram um corante. Então ela ficou uma água amarela. E dentro glitter. Cheio de glitter. E aí, quando ele tá muito agitado, a gente agita a garrafinha. E aí a gente fala assim, ó... Arthur, Arthur, Arthur... Ó, vamos olhar aqui, ó... Agora é hora de olhar a garrafa. Ele olha até baixar o glitter. Ele fica prestando atenção no glitter e baixar. Baixou. Acalmou. Tipo uma ampulha. Exato. Ele aprende a centrar e falar assim... Não, peraí, calma, pera, calma. Baixar. Essa habilidade é a melhor habilidade de todos. Você tem que aprender, né? Você tem que aprender. E aí, quando... Que nem eu tava te contando dos momentos cirúrgicos. Às vezes, tem momentos na cirurgia que são momentos cruciais. De você falar assim, ó... Por exemplo, se eu ligar esse vaso... Daqui pra trás, a cirurgia não vai mais. Aí eu tenho que tirar isso aqui. É só daqui pra frente. Então, é uma decisão muito importante. E é muito reflexo, né? Às vezes, você pega... Se vê pensando, baixando, né? O nível de energia. Aí você conversa com quem tá com você. Cada um da sua opinião. Pra tomar uma decisão. Então, isso é muito importante em tudo que você vai fazer, né? Na hora que você tá nervoso, sei lá, bate o carro. Você já sai naquela pilha. O cara tá na pilha. Não, se você baixar, todo mundo baixa. Pronto. Então, isso é muito importante. Socialmente, é muito importante. Pra mim, assim, esse ensinamento da respiração é o... É o ápice do... Que parece que as pessoas não entenderam ainda, né? E tá aí. É só respirar, certo? E você vai se acalmar, vai tomar decisões melhores. E quando você olha na novela, na TV, todo mundo, na hora que vai tomar uma decisão, vai assim... É muito engraçado. É verdade.